Agora oficialmente, uma boa tarde a todos, agradeço mais uma vez o convite do e-commerce Brasil a proporcionar essa troca de experiências, esse bate-papo sobre e-commerce, pricing, marketplace, que são assuntos que eu tenho o maior prazer em estar aqui compartilhando com vocês e eu espero que com todo esse conteúdo, todo esse bate-papo, vocês consigam colocar em prática tudo o que eu vou comentar aqui com vocês e eu gostaria também que vocês conseguissem participar bastante com perguntas, para vocês conseguirem no final deixar todo esse material na prática, fazendo com que vocês consigam vender mais e otimizar a rentabilidade no e-commerce. Antes de começar, só fazer uma pesquisa rápida aqui, se tem mais varejista, mais fabricante, se tem agência, plataformas, quem quiser colocar no chat, eu consigo já fazer uma leitura aqui rápida até para direcionar alguns pontos, porque às vezes tem um varejista, tem um varejista que está fora, tem um varejista que não está vendendo no marketplace ainda ou uma indústria bacana, tem bastante varejista, agência, varejo físico, legal, muito bom, distribuidor, maravilha. Bom, começando então o nosso bate-papo, eu mudei de slide só para ver, todo mundo viu aí que mudou, né? Maravilha, bastante gente aí entrando no marketplace, perfeito. Bom, então, eu sou, para quem não me conhece, eu sou o Jefferson, fazendo uma brincadeira, para quem me conhece também sou, vou quebrar um pouco o clima aqui. Eu, profissionalmente falando, já trabalhei em algumas empresas aí, vários segmentos de serviços, varejo, e-commerce, financeiro. Ultimamente eu trabalho na CIV, que faz parte do grupo B2W, na parte de serviço, que tem várias empresas. Sou formado em sistemas de informação, uma pós-engenharia de marketing, e sem nenhum rótulo aí, por último, não menos importante, eu sou uma pessoa que gosta muito de praticar esporte, jogar futebol, sou casado, tenho um filho, tenho um filho de 9 anos, o Rafael, e tenho o Gabriel, que nasceu, fazem 4 meses, e tenho uma curiosidade que eu sempre coloco nos webinars, nos workshops que eu faço, que eu não tenho TV em casa, então há 6 anos que eu sou aquele consumidor de conteúdo um pouco, que as tendências falam, que não tem TV a cabo, etc. Então, aboli de vez e acabo usando o conteúdo de outra forma. E recentemente tive a oportunidade de expandir esse bate-papo que eu tenho com vocês, em dar uma aula para uma pós-graduação em negócios digitais pela Universidade Positivo, que é um grande prazer que eu tenho falar com vocês, então realizei esse sonho mais recentemente. Bom, entrando dentro do detalhe que a gente vai falar, hoje a nossa agenda tem bastante conteúdo, bastante informação para vocês. E agradeço também vocês todos que estão participando desse bate-papo, que sem vocês isso não é possível, então toda a disponibilidade, vocês estão investindo aí uma hora do precioso tempo de vocês, para a gente conseguir falar sobre o contexto do Marketplace, então assim, em linhas gerais, o que é esse negócio, trazer alguns números para vocês, o principal objetivo do varejo e do Marketplace, operar nesse modelo de negócio. alguns indicadores de Marketplace, que tem vários indicadores, então é muito legal eu conseguir mostrar isso para vocês, conseguir otimizar a margem e a conversão dentro do e-commerce, a gente sabe que tem bastante coisa a ser feita ainda, eu vou compartilhar com vocês bastante material e drivers para vocês conseguirem fazer essa otimização. E por último, não menos importante, um assunto novo, vamos colocar assim, interessante de ser discutido, que eu sou um grande entusiasta desse assunto, que é a precificação automática ou dinâmica, então eu vou mostrar um pouco do que é um, do que é outro, o longo caminho que tem para se fazer uma precificação automática de se otimizar algum processo, tem bastante coisa para fazer antes de fazer a precificação automática ou de otimizar alguma coisa. Bom, então qual é o contexto do Marketplace hoje no geral? Então o principal objetivo de um seller, ou seja, um varejista que quer entrar dentro do Marketplace, eu vi que tem algumas pessoas aí do varejo offline que quer entrar dentro desse negócio, O principal objetivo é conseguir vender mais, é conseguir dar uma escala para um negócio que você não tinha antes quando você vendia os seus produtos dentro do seu site. Então você dentro de um Marketplace, você consegue aumentar o número de vendas de forma exponencial. E para trazer um pouco para vocês do cenário de Marketplace, tanto no Brasil quanto lá fora, mais especificamente na Amazon, no Brasil, cerca de 20% do nosso e-commerce hoje já é vendido através de Marketplace. Na Amazon, esses números do IRC de 2015 representam 60% e eles têm uma projeção nos próximos 5 anos para virar 90%. Ou seja, a grande mudança no modelo é os grandes e-commerce, os Marketplace, conseguir dar uma escala para o negócio e conseguir colocar a maior quantidade de produtos, a maior condição para o consumidor e direcionar toda a estratégia de sortimento para os sellers, os vendedores que vendem dentro desse modelo. Então é exatamente isso que eu comentei, quando você vai para um modelo de Marketplace, se o foco no consumidor tem muito a ver com a maior variedade possível, então assim, vender tudo dentro desse modelo, com a melhor condição. A melhor condição, a gente vem ouvindo muito isso, né? O que que esse negócio de Buy Box, que eu vou falar um pouco para vocês, e gente, fiquem à vontade para perguntar qualquer tipo de termo, se eu estiver falando alguma coisa aqui que vocês, porventura, têm alguma dúvida ou querem saber mais algum tipo de informação, fiquem à vontade para colocar aqui no chat, eu vou interagindo com vocês. Ou se eu estiver falando mais rápido também, pode colocar aí. Então a melhor condição é um conjunto de fatores que alguns a gente, a gente, vamos colocar, né? A gente, eu, vocês, o consumidor, ele, a gente sabe o que acontece. Para oferecer a melhor condição, que é, eu preciso ter o melhor preço, eu preciso ter o melhor valor de frete, eu preciso entregar aquele produto num prazo aceitável para o consumidor e frente aos meus concorrentes, que eu vou falar um pouco sobre isso. E eu preciso ser bem avaliado, ou seja, eu preciso prestar um serviço. Bom, eu não posso simplesmente adotar uma estratégia de marketplace e com isso, né, colocar todas as minhas FI só em um fator, porque o marketplace, que é o serviço que você está vendendo os seus produtos, ele olha mais de um fator para considerar a sua oferta como principal, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? O pessoal está perguntando aqui nas condições, pode-se adicionar também um parcelamento? Como eu comentei, Afonso, esses fatores, eles estão em constante mudança. Então, acredito que em alguns marketplaces pode considerar para alguma categoria específica, dependendo do ticket médio, tem outros fatores. Então, eu acabo brincando, foi até bom você me perguntar isso, porque eu acabo brincando assim, tem muito seller, muito varejista, muita indústria entrando nesse negócio e quer descobrir a fórmula mágica. Eu acredito que ninguém sabe aqui qual é a fórmula mágica do Google, que você tem lá um monte de algoritmo que te oferece ali o melhor conteúdo, mais relevante, e tem sim algumas coisas que a gente sabe, mas a gente não sabe qual é a fórmula. Então, eu acho que o grande recado desse slide aqui é mostrar que existem fatores relevantes para oferecer a melhor condição, porém, o marketplace tem sim uma inteligência para que ofereça a melhor condição, considerando outros fatores, pode ser o parcelamento, pode ser uma série de fatores. Tudo bem? Bom, então, os principais indicadores do marketplace, eu vou falar bastante de números, fazer algumas análises, então, antes de mostrar isso, o que eu gostaria de deixar bem claro para vocês aqui. Antes do marketplace, o cenário competitivo era, eu tinha um site e eu tinha o meu vizinho, ilustrado aqui pelo meu R$100 e R$78. Então, eu ia monitorar o meu preço, eu ia, contratava uma solução que faz esse tipo de monitoramento para pegar o meu preço, o preço do meu concorrente, e eu olhar, olha, eu tenho os produtos aqui que eu estou mais caro, um que eu estou mais barato, até o marketplace vir. Com o marketplace, algumas coisas interessantes acontecem dentro desse modelo de competição. Então, por exemplo, aqui a gente olhando só para o preço, a gente tem em cima o que está dentro do marketplace e o que está embaixo, que são os sites próprios. Então, por exemplo, nessa figura, eu tenho dois marketplaces, um monitorando o outro, e eu tenho ali dois sellers vendendo o cinza e o amarelo. Então, eu já tenho vários outros preços e um fator importante é que o cinza está na oferta principal, que eu comentei agora, que leva em consideração outros fatores. Então, não necessariamente quem está na oferta principal tem o menor preço, pode ter o maior preço, a gente vai falar um pouco sobre isso. Então, o cenário competitivo vai crescendo na medida que o marketplace quer colocar mais oferta, quer colocar mais vendedor. Então, por exemplo, aqui, além do seller, a gente já tem a indústria vendendo dentro dos marketplaces. A gente tem a Sony vendendo os produtos direto para o consumidor dentro da Americanas, por exemplo. A gente tem a Whirlpool, a Brastemp, Consul, outras indústrias adotando essa estratégia de colocar o produto para vender direto para o consumidor. Então, você vê que antes você monitorava dois cenários, e agora você monitora o seu site com a indústria, com o próprio marketplace. Então, por exemplo, aqui um valor de R$69, pode ser ou Americanas, ou Extra, ou Walmart vendendo o produto, só que tem uma outra indústria vendendo, tem um outro seller vendendo, tem um outro site vendendo. Então, o aumento de ofertas é exponencial e a complexidade de você fazer o monitoramento, analisar e otimizar tudo esse volume de informação também cresce exponencialmente essa complexidade. Além do mais, a gente sabe que tem sites, que são os azuis, os azuis aqui representados, que não estão dentro do marketplace. Então, a gente sabe que tem bastante sites aí no mercado, que ou estão estudando, o caso de, o pessoal comentou aqui no próprio webinar de hoje, que quer entrar dentro desse modelo. Então, o que eu queria deixar para vocês aqui com esse recado, só voltar aqui, desculpa, é que a complexidade de fazer um monitoramento, de analisar, de entender, ela vai crescendo exponencialmente à medida que você tem mais sellers vendendo, etc, etc. E aí, eu quero deixar isso muito claro para vocês, para depois a gente olhar como é que otimiza a margem, como é que você faz uma estratégia de precificação dinâmica, etc. Mas tem bastante coisa para se fazer antes. Então, o que a Amanda está perguntando aqui é, se as lojas varejistas aplicam uma margem maior quando inserem os produtos no marketplace, ou mantêm o preço do próprio site? Excelente pergunta, Amanda. Vou pegar o exemplo aqui da figura, do site, vamos pegar o exemplo aqui, do site amarelo. Então, você tem o marketplace aqui, está vendendo a 99, no site dele, ele tem o produto a 89. Qual que é a via de regra? Onde que você ganha, você ganha e o marketplace ganha? Imagine o seguinte, a Americanas, ela está ilustrada aqui do lado esquerdo, vendendo esse produto a 99 reais. E a Americanas só, ela cobra uma comissão para você colocar o seu preço, o seu produto lá. Se a sua marca não é muito conhecida, e se você não tem uma condição muito positiva, vamos colocar assim, para você estar na oferta principal, o que vai acontecer é o que está acontecendo aqui. Você está em segundo, em terceiro, etc. Por que eu estou falando isso? Porque, para americanas ou para o marketplace, eles fazem alguns monitoramentos para ver exatamente isso. Você coloca o seu preço no meu marketplace, mais caro do que o seu site, a ideia não é essa. Então, respondendo a sua pergunta, o ideal desse modelo de negócio é você conseguir trabalhar numa margem, obviamente, dentro da sua estratégia de precificação e de custo, dentro do marketplace, para potencializar o seu negócio. Então, às vezes, tem produtos que você pode, literalmente, brigar pela margem, ou seja, ficar mais barato. Você pode rentabilizar aquilo numa estratégia diferenciada de frete, para você conseguir cobrar o frete, mas entregar em menos prazo. Aqui eu coloquei considerando o preço, mas você pode ganhar margem em alguns produtos, e ganhar conversão em outros. Então, eu só quis puxar esse gancho no que você falou, principalmente para a questão do que está fora do marketplace, ficar mais competitivo, às vezes, não é tão positivo para o site que está vendendo, porque ele também precisa vender os produtos dele lá dentro, porque a competição é mais acirrada, por conta da confiança que o consumidor tem dentro da marca. Tudo bem? Então, passando dessa complexidade dentro e fora, com margem e sem margem, para trazer os indicadores com informações reais, obviamente que não abrindo informação sigilosa aqui, em setembro desse ano, a CIV fez um estudo, olhando 8.900 produtos, em 20 sellers, nos principais marketplaces. E o que eu gostaria de mostrar para vocês? Os principais indicadores, depois eu vou mostrar uma forma visual para vocês que estão no marketplace já, ou que estão entrando, ou indústria que estão vendendo os produtos, conseguem fazer esse tipo de monitoramento e análise. Só passando um ponto que eu gostaria de reforçar, o que é um seller? O seller é uma loja que vende dentro do marketplace. Então, eu vou voltar aqui, se vocês me permitem, só para deixar claro, por exemplo, eu tenho um site, site do jefferson.com.br, e aqui eu estou aqui embaixo no site próprio. Quando eu vou vender o meu produto dentro do marketplace, eu sou um seller, eu sou um vendedor dentro da Americanas, ou do Walmart, ou do Extra. Então, vocês vão entrar dentro de um produto, em um site, você vai lá, vendido, entregue por, aquilo é um seller, loja do jefferson, a loja do jardel, a loja da Lívia. Eu vi que o pessoal está comentando aqui. Ficou claro? Maravilha. O pessoal está perguntando aqui, o contrato atual com a B2W Senova nos força a praticar o mesmo preço do site. Exatamente isso, Lívia. O que eu comentei é que não é interessante para o marketplace você colocar uma condição no seu site mais competitiva do que o marketplace. Porque, imagina o seguinte, eu acabei de entrar dentro do e-commerce e eu estou vendendo os meus produtos dentro da Americanas. E aí eu preciso ainda ganhar uma confiança e etc. Na cabeça do consumidor, ele está comprando da Americanas, ele não está comprando o seu site. Então, se você consegue fazer uma condição mais específica dentro do seu site, você também consegue fazer dentro da Americanas para você ganhar no volume. Então, acho que esse é o ponto que ficou em aberto. Então, a ideia dos indicadores é eu conseguir mostrar para vocês os principais. Então, por exemplo, você acabou de colocar os produtos dentro do marketplace. quantas ofertas que você tem, um ou mais sellers. Por exemplo, você tem uma geladeira que é vendida e entregue por a loja do Jefferson, só que dentro do mesmo produto você tem mais 10 competidores. Então, se eu sou a minha loja, a loja do Jefferson, eu quero saber quem são esses competidores, quais são essas ofertas. Porque se eu tenho muita oferta com muito competidor, o meu cenário competitivo fica mais complexo de monitorar. Mas pode acontecer de um segmento eu ficar exclusivo. Então, o que eu gostaria de mostrar para vocês é isso. O Alexandre está comentando aqui, alguns integradores podem criar regra de preço para aumento ou desconto nos valores que vêm do site. Vou comentar isso, Alexandre, só dar uma segurada aí que isso tem a ver com a precificação. Eu sou super a favor de fazer a precificação. O que eu quero educar o mercado, o principal objetivo desse webinar, é sim falar de estratégia, é sim falar de otimização de margem e de indicador. Só que eu vou mostrar para vocês o longo caminho que tem antes de você fazer uma precificação. Tá bom? Então, eu vou mostrar isso para vocês. O outro indicador é o seguinte. Quantas ofertas que eu sou, a oferta principal, ilustrado aí pelo verdinho, e que eu sou o menor preço. A gente sabe que hoje, estudos que a gente faz aqui na CIV, o preço, ele é o principal fator que leva os varejistas para a oferta principal. Então, por que esse indicador é importante? Se eu tenho 100 ofertas na oferta principal, e das 100, 90 eu tenho alguém junto, e eu sou o menor preço, Significa que, como esse cenário de fator que considera para a oferta principal está mudando, significa que eu, o meu segmento, 90% das ofertas que estão como principais, tem o menor preço. Tudo bem? Então, vou falando todos os indicadores pausadamente, para vocês entenderem. Eu sei que tem bastante coisa nova. Então, assim, o conceito de marketplace, agora eu estou falando dos indicadores. Qualquer dúvida, fiquem à vontade. E aqui o Clésio está perguntando, e no caso de Olist, que não temos acesso aos competidores. Clésio, eu vou fazer uma pergunta para você, para continuar, e se você puder fazer a gentileza, o Clésio está perguntando no modelo da Olist, eles agrupam as mesmas ofertas dentro do modelo? Então, para um produto, tem vários, que às vezes você tem, mas não consegue acessar. E aí, soluções como a CIV, por exemplo, você consegue ter acesso a esse tipo de coisa, e fazer essas análises que eu vou mostrar. Então, passando aqui, o outro indicador, que é o contrário, que eu tenho o menor preço, mas eu não sou o Buy Box. Certa vez eu mostrei esse slide aqui para uma pessoa, e ela falou, não, mas isso não pode acontecer, porque se eu sou o menor preço, eu sou a oferta principal. Então, não é isso que acontece. Tem varejista que já tem o menor preço, ou seja, ele está mais competitivo, só que ele está aqui embaixo. Então, ele não é a oferta principal. Então, assim, se você colocou os produtos no Marketplace, e você tem um cenário de muitos competidores, e você já é o menor preço, e não está no Buy Box, fica a provocação para quem está implementando precificação dinâmica. O que mais você, se você já tem o menor preço, como é que você vai fazer uma estratégia de precificação baseada em regra, como o pessoal comentou, se você já tem o menor preço. Então, assim, existe uma série de coisas que precisam ser feitas para você automatizar um processo. Então, se o processo, se o entendimento, ele não existe, a primeira coisa que você tem que ter é conhecer os indicadores, analisar os indicadores, para depois você implementar a precificação, para depois você automatizar, para depois você criar a regra. Então, o que eu vou deixar muito repetitivo aqui, de forma recorrente e proposital, é assim, monitora e analisa. Toma a decisão. Quando você conhecer o seu segmento, quando você tiver os indicadores, que eu vou falar um pouco sobre isso, você vai pensar em fazer uma estratégia de precificação. Então, o outro indicador é o seguinte, é a diferença do preço da primeira oferta, para a segunda. Se você está no buy box, se você está muito mais barato, tem que você não aumentar um pouquinho. Se você está no buy box e está preço apertado ali, você precisa monitorar isso para você ficar sempre mais competitivo. Então, eu falei de quatro principais indicadores, vou ilustrar eles mais, vou falar mais sobre eles. O que eu estou mostrando aqui agora, é um diagnóstico, com base nesse estudo que a Civi fez, aqui são informações reais, imagina que isso aqui, é um seller vendendo, as 17 mil ofertas dele, em um marketplace. Como é que você gerencia isso? De novo, antes de fazer precificação dinâmica, de automatizar o seu processo, você precisa ter muito claro, quais são esses indicadores do seu negócio. Então, o primeiro é, eu tenho 17 mil ofertas, metade eu estou no buy box, o buy box é a oferta principal, que aparece lá dentro do marketplace. E tem outras 49 ofertas, que eu não sou principal. Então, por exemplo, hoje, quem está no marketplace aqui, hoje se puder fazer essa pesquisa rápida, vocês sabem quantas ofertas, vocês estão no buy box e quantas não? Quem puder colocar aqui, ou mandar só para mim, se ficar um pouco desconfortável, pode mandar isso para mim. Eu vou fazendo isso, até para no final, a gente vai ter acesso a tudo isso. Então, é muito importante. Então, assim, novamente, eu estou vendo o pessoal que está respondendo aqui, não, não, não. Então, assim, de novo, fala-se muito de precificação dinâmica, precificação automática, precificação inteligente. Como é que você vai automatizar um processo se você não sabe nem o tamanho da sua oportunidade? Então, é legal saber isso, é legal educar o mercado para conseguir junto fazer o negócio. O Luciano está comentando um ponto importantíssimo aqui. Obrigado, Luciano, pela sua contribuição, que é alguns marketplaces não deixam a gente saber. Então, a ideia desse webinar, obviamente, é educar o mercado, falar. Eu sempre vou puxar um parênteses aqui, muito sutil para falar de soluções como a CIVI, que consegue te dar esse indicador. Depois a gente pode conversar no paralelo, mas a ideia aqui é a gente conseguir mostrar para vocês como fazer essa gestão no dia a dia. Que bom que você está me falando isso, que é uma ótima oportunidade que reforça toda essa estratégia de monitorar e analisar antes de fazer precificação. Muito bem, então eu vi aqui, se alguém quiser comentar mais assim, se tem esse indicador ou não. O próximo indicador é o seguinte, você está no Buy Box, só que você está sozinho ou você está acompanhado? Então, eu vi que o pessoal aqui, unânime, ninguém sabe ou não tem acesso a esse tipo de informação, se está no Buy Box ou não. Então, assim, obrigado por quem conseguiu contribuir, quem não conseguiu e quiser contribuir também, eu vou ficar muito agradecido. Então, quem está no Buy Box e está sozinho e está acompanhado? Então, assim, agora eu já consigo ver o tamanho da oportunidade que eu tenho com vocês de explicar bem os indicadores e vocês, vamos colocar assim, o maior nível de criticidade quando vai avaliar uma ferramenta de precificação dinâmica. Porque se você não sabe isso, você não vai conseguir saber. Você está no Buy Box, você está acompanhado. O que significa estar acompanhado? Você tem uma geladeira sendo vendido lá na Americanas, por exemplo, e que você não tem ninguém. Ótimo, você está sozinho. Só que às vezes você está acompanhado com um, com dois, com dez. A gente tem produtos vendido e entregue por oitenta varejistas dentro do Marketplace. Quem que você acha que vai vender? É o cara que está na oferta principal ou é o cara que está lá lá embaixo no posicionamento? Então, se você não sabe isso, vai ficar difícil implementar qualquer estratégia e automatizar um processo que você não conhece. E vou além, né, quais são os produtos que você está no Buy Box, está acompanhado e entra os indicadores que eu mostrei. você está no, você é o Buy Box e é o menor preço? Ótimo. Você está no Buy Box e não é o menor preço? Que bom também, porque você sabe que aquele Marketplace não considera o preço apenas como o fator principal. Então, existe sim outros fatores sendo considerados, mas o preço é o mais relevante. E por último, não menos importante, dentro desse fluxo do diagnóstico do Buy Box, você consegue ver do que você é o menor preço, qual que é a diferença do seu preço para o segundo colocado dentro do posicionamento. No caso ali, 13%. Ou, qual é a diferença do seu preço quando você está no Buy Box e você já está mais caro para o segundo colocado, desculpa, para o menor preço. Então, você tem como mexer nessas alavancas para rentabilizar ou aumentar a conversão. Pessoal, ficou claro esse diagnóstico, o pessoal que comentou que não tinha conhecimento sobre Buy Box. Basicamente, eu quebrei Buy Box sozinho acompanhado e aí, quando eu estou acompanhado, eu consigo tirar esses indicadores e vocês vão ver como usar isso no dia a dia. De novo, antes de fazer a precificação. é legal ter esses indicadores para vocês conseguirem fazer esse tipo de análise. O que eu não sou o Buy Box, então, eu consigo ver. O que eu não sou o Buy Box, então, assim, eu já presumo que se eu não sou o Buy Box, eu estou acompanhado. Então, aqui nesse exemplo, a gente vê que não estou no Buy Box, só que 83% do que eu não estou no Buy Box, eu estou com o preço mais caro do que o Buy Box. Então, é importante você conseguir diferenciar isso. Então, por exemplo, eu não estou no Buy Box, imagina o seguinte, aqui eu estou falando que 83% dos meus produtos, eu estou mais caro que o Buy Box e não estou lá. E em cima, eu estou falando que quem está lá no Buy Box, acompanhado, 66% é por preço. Então, existem formas de você conseguir fazer essa alteração de forma mais inteligente. E quando você está mais barato do que o Buy Box, nesse exemplo, você está mais barato em média 6%, e quando você está mais caro, você está mais caro 23%. Então, é exatamente esse exemplo aqui que eu gostaria de deixar para vocês. aqui do lado, o pessoal está comentando aqui que é importante falar sobre os critérios do Buy Box. Então, como eu comentei há pouco agora, existem vários fatores, o preço, o frete, o prazo. Os critérios considerados são esses. A fórmula, como que o Marketplace consegue diferenciar ali, eu vou ser muito sincero, não é que eu não sei aqui, é a alusão que eu fiz no começo com o que o Google faz. Então, é um processo que vem mudando, o Marketplace ele sempre vai fazer a melhor condição para o consumidor. Então, por exemplo, notas de avaliação em alguns Marketplaces são determinantes, a Rosaline está comentando aqui. Então, é partir de uma cabeça que a ideia é oferecer a melhor condição, você precisa ter esses e outros indicadores para você conseguir fazer uma estratégia melhor de precificação e, olhando para o preço, obviamente que tem bastante coisa. Concordo com o Zilan aqui que o preço não é o bastante, mas o preço é importante, mas não é o suficiente, mas o ponto é o seguinte, o que está na sua mão como estratégia de curto prazo de entendimento baseado em números que eu vou comprovar aqui para vocês, formas de você mensurar essa relevância e a probabilidade para você ganhar um buy box. Então, o pessoal está perguntando qual o peso do preço, qual o peso do frete, eu acho que, mais uma vez, o meu papel aqui é educar o mercado e contribuir com o conhecimento que a gente tem, o peso do preço, o peso do frete, o peso da avaliação, isso ninguém tem e ninguém vai conseguir falar isso para vocês, nem eu e nem o marketplace. Sendo super sincero, super até direto ao ponto, o que vocês precisam ter são informações para eliminar as hipóteses. Então, uma hipótese que eu vou bater muito hoje aqui na tecla é o preço. Então, vai ter logista que vai conseguir usar as informações de preço, vai conseguir rentabilizar, vai conseguir ganhar buy box e vão ter outros que não. E aí, você vai ter que olhar o frete, vai ter que olhar outras coisas para conseguir fazer a otimização do percentual dos produtos que você está no buy box que é um indicador que está ali. Então, tranquilo? O pessoal está comentando aqui, não esclarecendo o peso de cada fator fica difícil. Mas hoje o frete tem um peso grande apesar de não sabermos esse peso. Então, assim, reforço, não tem como saber o peso, é um trabalho que vocês têm que fazer diariamente, eu vou mostrar agora um caminho para vocês fazerem isso. E por eliminação o preço sim é o mais relevante, tem muita coisa que dá para fazer sobre o preço, como o Afonso falou, a lógica é interna de cada marketplace, ninguém vai falar isso para vocês. Eu até brinco dentro da CIVI, que faz parte da V2W, e falo, olha, eu nem quero saber isso, porque não faz sentido eu saber, porque amanhã já muda. Então, é uma constante mudança, assim como o algoritmo do Google. Acho que vocês têm que pensar o seguinte, ninguém vai conseguir saber como é que funciona o algoritmo do Google, mas se você tem uma boa estratégia de SEO, se você está com o seu site bem posicionado no mobile, os fatores que o Google vai levar a uma boa exposição do seu site, você sabe. Qual o peso de cada um, acredito que aqui ninguém sabe, se alguém tiver até a oportunidade de compartilhar isso comigo em outro momento, eu vou ficar muito feliz. Então, perfeito. Eu vou passar aqui para a questão da otimização da margem, indo para um lance mais prático. Então, o Jefferson falou várias coisas, vários indicadores, como é que eu traduzo isso para o meu dia a dia. Então, aqui eu consigo fazer uma análise para a otimização de margem, que é olhar a parte de cima. Eu estou acompanhado, eu estou mais barato, só que eu estou mais barato em média 13%. Então, vocês sabem hoje, em média, quanto vocês estão mais barato do que a oferta principal? Ou se você está na oferta principal, qual é a diferença do seu preço para o segundo colocado? Então, a maioria falou que não, não sabe o que é buy box. Então, a ideia aqui é conseguir migrar para uma análise de otimização de margem, que eu acho que é o debate. Ele é muito mais produtivo para você conseguir rentabilizar o seu negócio com base no preço, obviamente. Então, indo por essa linha da rentabilidade, trazendo um exemplo para vocês aqui. Então, aqui, são os 20 sites que a gente analisou. Tem site que tem os produtos no buy box 82%, tem o site que tem 14%. Só que é mais para vocês analisarem como que funciona isso daí. Então, o Ricardo está comentando um excelente ponto aqui. Será que precisa sacrificar essa margem de 13? Na verdade, Ricardo, a ideia é o seguinte, você está no buy box, só que você está com um produto muito barato. não é sacrificar a margem, é você aumentar um pouquinho o seu preço, reposicionar o seu preço, continuando no buy box e aumentar a rentabilidade. Essa é a ideia. Beleza? Que é exatamente isso que o Afonso está comentando. Você não precisa ficar muito mais barato. Você diminui, testa, diminui, testa, diminui, testa. O testar significa se você continua no buy box, até por uma questão que a gente já viu. Trouxe mais informações aqui sobre eu estou no buy box e estou acompanhado, então tem uma certa diferença aqui em segmentos que tem maior quantidade de oferta que está sozinho, maior acompanhado. Isso daqui é apenas para ilustrar como que o mercado está heterogêneo e diferenciado e aqui os 13% tem site que tem uma diferença maior, tem site que tem uma diferença menor. Então, por exemplo, na média é 13%, mas você imagina você com uma diferença de 26%, ou seja, se você já está no buy box, está acompanhado é o menor preço, ótimo, então o preço é o mais relevante. Você não precisa estar muito mais barato, você pode aumentar um pouquinho e aumentar a sua rentabilidade. Esse é o pulo do gato. Então, a ideia de mostrar isso para vocês é desmistificar um pouco todo esse debate que eu acredito que é muito válido, até agradeço todo o conhecimento que vocês passaram sobre o peso, o frete, a avaliação. Eu acho que o debate tem que ser em torno dos fatores, não do peso de cada um, não de tentar entender a fórmula mágica. Você tem que saber os indicadores, a sua fórmula para ver aonde que você vai pilotar aquilo, qual é a alavanca para você aumentar a rentabilidade e aumentar a conversão. Então, como a gente está falando de aumentar a rentabilidade barra margem aqui, você vai diminuir a diferença e aí você vai ajustando o preço das ofertas com menos concorrente, você não precisa estar, tem você e mais um aqui, está muito mais barato, então você vai diminuir o preço, diminuir a diferença, desculpa. Você vai verificar diariamente se aquela alteração está impactando o seu percentual de buy box. Então, eu tinha 80% de buy box, eu diminuí a diferença, aumentei um pouquinho o preço, estou no buy box ainda, você vai conseguir aumentar a sua rentabilidade. E o mais importante é que se esse movimento está efetivamente aumentando a margem, porque se você está aumentando o preço do produto, obviamente o consumidor vai pesquisar. Então, se antes você vendia 10 e se aumentou o preço e vendeu os 10, você está aumentando a margem. Então, é esse tipo de análise que vocês precisam fazer no dia a dia. Bom, sobre a conversão, aonde que eu vou focar? Então, se você não está no buy box e você na verdade aqui o estado no buy box é o de baixo, você tem os produtos que você não está no buy box, só que você está mais caro e o mais caro significa que o de baixo aqui que é os 17, em média 23%. Então, você tem aí um cenário que você está mais caro e não é o buy box. Então, você precisa fazer a otimização desse número das suas ofertas para você conseguir inferir com base no percentual de ofertas que estão no buy box e é o menor preço a probabilidade de você ganhar o e-box. Vou falar um pouquinho sobre isso. Então, qual que é a ideia? Você monitorar as ofertas exclusivas porque a oferta exclusiva é só você então você está ganhando conversão. Você conhecer os seus concorrentes você está otimizando também. Então, o outro ponto aqui é você fazer uma análise do buy box diariamente e identificar se aquele marketplace está começando a dar uma ponderada na questão do preço para fazer a otimização das suas ofertas. Então, você prioriza os ajustes dos produtos com margem. o que eu estou falando agora é de ajustar o preço para baixo. Então, se você vai ajustar o preço para baixo fica mais competitivo do que aquele que está em primeiro lugar. Você precisa analisar diariamente se essas mudanças refletiram em ganho de buy box. Então, antes você tinha 60%, você ficou mais competitivo do que o buy box. Agora, você tem 70%. Como que você monitora isso? Se você implementa uma ferramenta de precificação dinâmica, você sabe quais são as alavancas, aonde você tem que mexer, qual é o limite de preço que você vai colocar. Eu vou falar um pouco sobre isso. E principalmente se você está conseguindo melhorar a sua rentabilidade. Então, é exatamente isso que eu vou mostrar. O Ricardo colocou um ponto aqui importantíssimo. Existe uma forma de simular qual o tempo de resposta no marketplace. Então, olha, Ricardo, até obrigado aí. Acertei, então. Fico muito feliz quando alguém faz uma pergunta nos próximos slides. Eu vou falar sobre isso. Eu vou mostrar exatamente um simulador antes de fazer qualquer tipo de precificação, de estratégia de precificação dinâmica. É um simulador para você conseguir na prática colocar todos esses insights que eu estou mencionando aqui e verificar se isso tudo faz sentido. Porque eu vou passar aqui alguns direcionamentos para algum segmento pode fazer sentido e eu vou explicar o porquê. E para outros, nem tanto, com relação ao preço eu vou explicar o porquê também. O tempo de resposta está muito alinhado com esse segundo ponto à direita. O analise diariamente se as mudanças refletiram em ganho. Então, por exemplo, soluções como a CIVI você faz o ajuste de preço, no outro dia você consegue ver se aquela mudança de preço você ganhou um buy box. Então, você está mudando o preço e está ganhando um buy box. Existem várias formas de você ganhar um buy box. Uma é você diminuir o preço do produto e ficar mais competitivo. A outra é você ficar exclusivo de um dia para a noite então os competidores acabam o estoque. A outra é você já entrar com os produtos na oferta principal. Então, eu vou mostrar um simulador com calma aqui e vou mostrar para vocês como é que funciona. Então, exatamente esse ponto que o Zilan comentou que é um simulador para vocês conseguirem ver se aquilo faz sentido ou não. Então, assim, mudei o preço. Fiz tudo aquilo que o Jefferson falou. Ganhei o buy box ou não? Logo mais alguém vai me ligar e falar ó Jefferson, lembra que você falou lá no webinar que eu tinha que mudar o preço da minha oferta e eu não estou ganhando o buy box. Então, provavelmente você tem que analisar um indicador que é de todas as minhas ofertas que eu estou no buy box, quantas ofertas que eu estou no buy box que é o menor preço. você tem esse indicador. O pessoal comentou mas o marketplace não deixa. Deixa sim, a gente, a CIVI consegue entrar dentro das ofertas e pegar e fazer esse tipo de análise. Se é muito pequeno esse indicador, o percentual de ofertas que está no buy box e tem o menor preço, desculpa, e não tem o menor preço, ou seja, não é o preço, aí você vai olhar para outras coisas. Para o frete, aí você vai fazer uma análise específica do frete, não é do dia para a noite. O tempo de resposta, o preço, você mudou o preço, até uma hora atualiza no cash do marketplace, roda isso e aí você já tem o preço atualizado lá. O frete demora um pouquinho mais. Então, exatamente isso que eu vou colocar sobre isso. O pessoal comentou aqui, a qualidade do anúncio, foto, influencia no buy box? Olha, Zé Renato, eu, foi até bom você comentar isso, eu não tenho conhecimento, vou até verificar internamente, depois você me manda um e-mail, eu vou ter o maior prazer em te responder isso. Hoje eu acredito que não, mas eu preciso dar uma olhada se sim ou se não mesmo. Bom, então, antes de fazer a implementação de uma precificação automática e dinâmica, é muito interessante eu mostrar para vocês aqui um material que está até embaixo, no link do e-commerce Brasil que a CIVI fez um tempo atrás. Olha a diferença de precificação dinâmica e inteligente. Eu vou resumir em duas frases, uma para cada um, entrar no detalhe, se alguém tiver alguma dúvida me fala e eu vou passar para o próximo. Precificação dinâmica, você olha para o mercado e é uma coisa reativa. A precificação inteligente, você olha para a sua informação mais o mercado, é um pouco mais complexa e é mais proativa. O que isso significa? Então, por exemplo, a questão de dados, você olha na precificação dinâmica para a concorrência e na precificação inteligente, o externo mais interno. A regra, eu vou falar da regra, o pessoal comentou, mas dá para colocar a regra na integradora de ficar mais barato, no limite, não sei o que. Na precificação dinâmica é mais simples, eu vou explicar hoje a precificação dinâmica. A precificação inteligente pode ser um pouco mais complexa. Então, por exemplo, a gente sabe que tem benchmarks aí no mercado que falam, eu quero aumentar o faturamento e aí o algoritmo vai lá, olha preço, olha estoque, olha histórico de visita, olha histórico de conversão e aí fala, para você vender mais, você tem que mexer o preço desse produto, colocar nesse canal, fazer a estratégia. Então, assim, é um pouco mais complexo. A principal funcionalidade da precificação dinâmica é automatizar, a outra é otimizar. Então, existe uma diferença muito grande nisso. Depende histórico de preço? A precificação dinâmica, não. Não depende do histórico. Então, é barato? Não estou? Vou fazer a precificação? Não. Na precificação inteligente, depende do histórico. A complexidade na precificação dinâmica média, a outra é alta. Depende de variáveis além do preço? A dinâmica, sendo o mais simplório possível, não. A precificação inteligente, sim. O investimento é mais a curto prazo em uma, mais a longo prazo na outra e o que eu já falei é que uma é mais reativa, a outra é mais proativa. Bom, indo nessa linha do simulador e análise, etc, aqui eu acho que vou dar uma das últimas reforçadas no ponto de que existe um caminho muito longo antes de você automatizar qualquer processo que é, você precisa saber muito bem claro qual é o seu objetivo, então eu vou aumentar a rentabilidade durante essa semana, vou criar uma campanha, vou colocar um preço, etc, e fazer uma mineração dos dados, analisar esses dados para depois fazer uma decisão e avaliar se aquilo deu algum resultado. Indo nessa linha, o que o pessoal comentou aí, o Ricardo do simulador, já estou chegando nele, mas assim, indo na linha da precificação dinâmica e o que você vai otimizar, você tem uma regra principal hoje que é ficar mais barato do que a oferta principal. Regra significa, eu posso ficar dentro de um marketplace, americanas, etc, eu vou ficar, eu vendo informática e eletrodomésticos, não, eu vou começar a minha estratégia de precificação só para eletrodomésticos, e você pode agendar isso, vou explicar um pouco como funciona isso, e assim, sempre dentro de um limite de preço, de margem, então, eu vou explicar um pouco sobre esse simulador para vocês terem conhecimento sobre isso, tá? Então, por exemplo, aqui o Ricardo comentou, investir em buy box para ganhar reconhecimento do mercado pode ser viável em relação a outro investimento de mídia, acho que depende de um, muito do objetivo imediato, muito bom, Ricardo, exatamente esse ponto é muito importante, que é a locação da sua verba. Então, vamos ao simulador, tá gente, eu peço aqui um pouquinho mais de paciência, agora eu vou explicar para vocês aqui como que você usa tudo isso. por exemplo, pega um exemplo aí de um logista, de um seller, que tem 846, isso aqui são dados reais, obviamente que eu não vou falar quem é, mas isso aqui é o caso de um seller, não porque eu quero implementar a minha precificação dinâmica, eu quero fazer, automatizar o processo, eu quero, né, quero fazer ali, mas, como é que eu faço isso? então antes, ele chegou no consultório, a gente fez um diagnóstico, falou, você tem 846 ofertas dentro do marketplace, dessas ofertas, você tem 528 que você não é o buy box, né, então é um funil, você tem ali as suas ofertas, você tem aí boa parte das suas ofertas, mais da metade, que você não é a oferta principal. Excelente, né, antes de sair criando regra, colocando limite, né, você pode fazer o seguinte, qual que é a diferença do terceiro, da terceira barra para a segunda? Lembra lá do diagnóstico, então tinha, não sou o buy box, né, só que, eu não sou o buy box, só que eu não sou o menor preço, né, eu não, eu, eu sou mais caro que o buy box, na verdade é isso, né, então, olha o potencial do, de 528 ofertas que esse seller tem, ele pode mexer no preço, dos produtos dele para ficar mais competitivo que o buy box em apenas 96. O que que isso significa, né, na melhor das hipóteses, ele vai incrementar 96 produtos, ofertas e vai para o buy box, por quê? Porque as outras ofertas, ele já está mais barato, então eu vi que muita gente comentou, não, mas o preço não é mais relevante, mas o preço, não, excelente, né, nesse caso aqui, o preço, ele tem uma relevância, nesse exemplo que eu estou dando, ele tem uma relevância menor do que os outros, mas a maioria, cerca de 80% das ofertas que a gente avalia dentro, da CIV, o buy box, ele é o menor preço, o acompanhado, tá, então eu estou indo bem devagar para mostrar o seguinte, nesse caso, né, analise e monitore os seus indicadores para depois fazer uma precificação, por quê? porque aqui, né, aqui, exatamente isso, 18% das ofertas, ele já tem o menor preço, aonde entra o simulador que o Ricardo falou, ele troca o preço dentro do limite, né, o que que é o limite de preço? Olha, Jefferson, eu contratei uma solução de precificação, né, tem um produto que eu posso vender a 100 reais, né, e eu estava a 110, né, e aí, eu coloquei uma regra de precificação, coloquei o meu limite, né, com base na minha margem, e eu consegui fazer essa troca de preço, esse é o cenário do sonho, só que aí entram algumas coisas, uma outra pesquisa rápida aqui, de todos os varejistas, e de todos os sellers que estão aqui representados, vocês sabem, hoje, ou tem essa informação fácil, de ser integrada, do seu custo, do produto, né, o custo do seu produto, que faz a margem, de uma forma simples de ser acessada, de ser integrada, porque o limite de preço nada mais é, do que, o seu custo, até onde você pode ir, né, e se você não coloca isso, e tem ferramenta no mercado que, por algum motivo, não coloca o limite mínimo, imagina o seguinte, um seller colocou um produto a 100 reais, e o, alguém esqueceu de colocar lá, é, colocou o preço errado, e o seu produto era mil reais, se você não colocou o limite, você vai seguir, e você pode, quebrar a empresa, pode, dar prejuízo, então, a parte do limite de preço, tem essa parte que eu, perguntei aí, acho que não ficou claro, se vocês quiserem colocar, essa informação, vocês tem acesso ao custo, dos produtos, de forma simples, né, isso é uma forma, a outra forma, você pode simular, que é exatamente isso, que o Ricardo falou, eu tenho um preço de 100 reais, ó, Gélez, vamos fazer o seguinte, para começar, vamos fazer o seguinte, vamos colocar, 5% abaixo do meu preço, né, para baixo, e 5% para cima, ou seja, você está simulando, dentro do cenário, do marketplace, de todas as ofertas, para ir, para ver o quanto, que você consegue, otimizar, né, antes de fazer regra, antes de implementar, a precificação, antes do sistema fazer, até porque, você fez a estratégia, você fez o, a troca de preço, na outra, você já tem que, ou, continuar com aquele limite, e ver se, o concorrente vai reagir, porque ele também pode ter, precificação, né, então assim, o automatizar o processo, dá para postergar um pouco, e, e ter bastante resultado, com base no que eu estou falando, tá, então, dos 96, e dos 34, o que eu coloquei, qual que é essa diferença, né, só tem 34 produtos, dos 528, que eu não tenho, buy box, que, se eu ficar, um real, isso aqui é um simulador, se eu ficar, um real mais barato, do que o buy box, 5% abaixo do meu preço, 5% para cima, né, nesse caso, abaixo, eu vou, ter, a possibilidade, de ganhar um buy box, pessoal, desculpa, interromper aqui, mas, vocês entenderam, esse, esse raciocínio, né, então, aonde, qual é a alavanca, que você tem que mexer, se você tem, dos 528, 500, se você não é o buy box, e você está mais caro, pois, aí você tem, uma possibilidade, muito grande, de alavancar, o seu percentual, de, de buy box, tá, então, você consegue ter, isso daí, bem, bem definido, tudo bem até aqui, tranquilo, maravilha, pessoal, perguntando aqui, você precisa, indicar, os percentuais, da ferramenta, pode ser esses números, então, pode ser o número, o número, o simulador, ele vai te dar, esse número, de para baixo, para cima, de acordo, com o que você quer, estimar, tá, mas, qual a probabilidade, de eu ficar mais competitivo, ganhar um buy box, eu já falei isso, né, se fosse uma provinha aqui, eu ia falar, mas qual é a probabilidade, qual é o indicador, que eu mostrei para vocês, que vocês tem que olhar, para ver, se tudo isso, que eu estou falando, faz sentido, então, o indicador, é o seguinte, eu estou no buy box, estou acompanhado, e, sou o menor preço, se esse número é alto, a probabilidade, de você diminuir o preço, ficar mais barato, e ganhar um buy box, é alta, né, então, nesse exemplo, desse varejista, que dado real, 95%, dos buy box, que ele tem, né, ele, tem, o que ele está acompanhado, né, ele, ele está, ele está acompanhado, e ele está, é, com o menor preço, então, desses 34, ele tem 95%, de probabilidade, aqui com todos os asteriscos, né, probabilidade, de você, é, ficar mais competitivo, ganhar um buy box, com base em número, então, a provocação que eu faço, para quem não tinha noção, de qual o percentual das ofertas, que estão no marketplace, a gente falou de outros indicadores, a gente está falando de simulador, e ainda você quer implementar, uma precificação dinâmica, mesmo assim, então, sim, sou super a favor, da precificação dinâmica, como é que você vai fazer, a gestão dos limites, de preço da precificação dinâmica, qual é o potencial, dos 528 para os 96, que você vai fazer, a precificação dinâmica, dentro do marketplace, você tem um percentual alto, de buy box, acompanhado, e que você não está no buy box, e que é o menor preço, então, esse tipo de coisa, que você tem que levar em consideração, a precificação dinâmica, eu vejo muita gente, querendo colocar a precificação dinâmica, vou colocar a precificação dinâmica, vai resolver a minha vida, muito pelo contrário, a gente viu o tamanho do desafio, que a gente tem de, monitorar, analisar, e fazer tudo isso, né, então, aqui, algumas dicas, é você simular, essa troca de preço, antes de fazer isso, né, então, por exemplo, hoje, na CIVI, a gente consegue fazer esse simulador, consegue dar essas informações para vocês, a gente consegue dar esses indicadores, o pessoal falou, não, mas não tem como pegar, sim, dá para você fazer um simulador, para ver, pô, vale a pena fazer a precificação, não vale, e como você vai acompanhar isso, como você vai acompanhar a troca dos limites, etc, então, você precisa entender os principais indicadores, você precisa avaliar essa probabilidade, de você ganhar o buy box, né, com base no preço, você pode fazer essa análise diariamente, para ver se o percentual do buy box, né, com a sua venda, ele está alinhado, né, para que no final das contas, você consiga otimizar a rentabilidade e a conversão do seu negócio, é porque eu tenho certeza, que com todo esse material, você consegue, né, fazer todo esse tipo de análise, esse monitoramento, para você conseguir otimizar, a rentabilidade e a conversão do seu negócio, né, de novo, não existe uma fórmula, para alguns segmentos, você vai conseguir implementar isso com mais rapidez, com mais facilidade, né, e eu acredito muito, que de novo, reforço, antes de você conseguir, fazer uma precificação, precisa ter um conhecimento, por exemplo, precisa ter alguém dedicado a fazer isso para você, porque não adianta nada você, pegar um processo que, ah, vamos automatizar, mas você não está olhando para ele, não vai dar certo, eu já trabalhei com precificação dinâmica, eu já implementei, precificação, é, automática, precificação inteligente, em uma outra empresa que eu trabalhei, num grande varejista, né, depois se quiserem olhar, dentro do meu perfil aí, o, o, o histórico, né, a gente pode ter o maior prazer de trocar essas figurinhas com vocês, para ver o tamanho, da oportunidade que a gente tem, de conseguir fazer essas análises mais simples, e conseguir otimizar o resultado. Bom pessoal, é, o, o que eu passei para vocês aqui, ele tem um conteúdo muito relevante, dentro de todos os canais que a CIVI faz divulgação, é, sobre, precificação, sobre marketplace, estão dentro do nosso blog, eu deixei vários links aqui, que abordam, esses assuntos, né, por último, não menos importante, tem um ebook, com guia essencial da precificação no marketplace, então, existem vários conteúdos no mercado, sobre esse assunto, hoje eu tive, né, o prazer de contribuir com vocês aqui, aprender um pouco com vocês, sobre, tudo isso, né, você consegue, é, ter todo esse material, esse bate-papo que a gente teve, todos esses materiais dentro do blog da CIVI, é o Luiz Pereira, está perguntando aqui, é, para pensar, o que é melhor no ambiente de competitividade no marketplace, precificar com base no buy box, ou no menor preço, né Luiz, excelente pergunta, e eu acredito que eu até, passei por ela, meio batido, mas acho que no próximo, eu vou incrementar ela, é, com base no menor preço, você pode ter o menor preço, e não estar no buy box, esse é um indicador que eu passei, se eu não me engano, foi o segundo ou o terceiro, que se esse é um indicador muito alto, por exemplo, você tem 100 ofertas, das 100 ofertas, você está no buy, você, vamos pegar, você não está no buy box, né, e você já tem o menor preço, aí você vai olhar para os outros fatores, né, eu estou bem avaliado, eu tenho frete competitivo, né, hoje foi um, uma imersão, na questão do preço, então, acho que respondendo a sua pergunta, existe aí, acho que nos próximos, meses, até, diria que, no próximo ano, existe uma boa gordura, para se trabalhar dentro, da precificação, com base no buy box, porque, a gente viu, no caso do exemplo, que eu mostrei, que tem 95% de probabilidade, do cara ganhar, o buy box, porque, quem está no buy box, tem o menor preço, então, esse indicador, ele é muito importante, beleza, pessoal, espero ter, conseguido, passar, esse conhecimento, para vocês, agradeço, novamente, o e-commerce Brasil, pelo convite, o precioso tempo, de vocês, depois tem uma pesquisa, para vocês responderem, aí, eu fico, muito, muito, feliz, e, em poder contribuir, com o ecossistema, do e-commerce, do varejo, do marketplace, de precificação, eu agradeço muito, agradeço, todo o time, que me apoiou, para eu conseguir, estar aqui hoje, todo o time, de marketing, da Civi, que fez, todo esse conteúdo, que eu mostrei, para vocês, todas as pessoas, que trabalham comigo, todo mundo, que está nesse mercado, acho que tem, bastante coisa, para todo mundo fazer, acredito muito, que com todos, esses insights, varejistas, indústrias, e os parceiros, que estão dentro, no marketplace, vão conseguir, vender mais, com rentabilidade, muito obrigado, pessoal, um ótimo dia, para vocês, boas vendas, bons negócios, e, até mais. Obrigado.